Oi gente, aqui é a Colette e chegou minha última encomenda de LPS, né? Porque como vocês devem ter visto, eu comprei bastante LPS E agora eu vou dar um tempo de comprar LPS novos, porque eu tenho que usar os que eu comprei, né? Último vídeo de LPS novos que eu ganhei minhas pets dos sonhos, incluindo essa Eu falei que faltava um Great Dane pra completar a coleção dos Estrelinha Que é aqueles LPS que todo mundo quer por eles aparecerem muito em vídeos e séries de LPS Bom, eu consegui meu Great Dane e tudo Mas antes de mostrar ele, vou mostrar uns pets que eu comprei, assim, faz um tempo Mas eu não achei a oportunidade pra estar gravando o vídeo deles Então vamos lá Não só pets, vai ter pets e roupinhas, então isso vai ser um vídeo um quanto fofo Então espero que gostem Esses pets eu comprei no Enjoy, assim, a vendedora, ela cobra meio caro por eles Só que daí eu comprei os três Eu coloquei os três no carrinho e fiz uma oferta, daí ela aceitou, daí eu comprei Mas não recomendo muito porque os preços lá são bem altos, dessa vendedora E o primeiro que eu escolhi foi esse cachorro aqui, muito... Muito fofo, não tem outra palavra Eu não lembro qual que é o nome dessa raça, então não vou nem chutar, né? Vai que eu falo besteira Mas é um que eu sempre quis E tem com esse chapéu muito incrível, demais Eu gostei bastante desse pet, ele mostra bastante personalidade, sei lá Eu sempre quis ter ele E esse chapéuzinho, meu Deus do céu Incrível Próximo pet é esse castorzão gigante aqui Porque eu não tinha castor E eu queria um E os olhos deles são roxos, então eu acredito que seja raro E eu achei ele bem grandão E veio com esse chapéu aqui, que não para muito bem Só que eu falei, parou do primeiro Dá pra fazer personagens grandes E eu achei um tanto quanto cruel esse chapéu aqui Porque esses chapéus, eles geralmente são de animais de verdade Por isso que tem um rabinho aqui E se tratando, né, de LPSs, eu achei bem... Bem triste esse chapéu O rabinho dele é bem legal E esse dentinho aí O próximo pet é um que eu queria ter muito também Porque ele é um tanto quanto diferente Que essa cobra aqui Gente, cobra de LPSs é muito da hora Porque é tipo uma cobra, meu Deus E eu achei ela bem legal A linguinha dela, ai a linguinha E ela veio com esse cacto aqui Que vai ser ótimo pro cenário E é isso, basicamente é uma cobrinha, gente Não tem mais o que falar É uma cobra muito da hora E esses três pets foram da mesma vinda, Dora Eu comprei eles juntos E eu amei muito Agora esse aqui eu comprei com a venda de LPSs Não foi por causa do pet Mas eu acabei comprando o pet Porque ele é muito fofinho Não tem um rato da geração antiga E tem um lacinho aqui no rabo muito fofo Foca, meu Deus Aí Esse ossinho aqui E eu gostei Tipo demais das cores dela Dá um aspecto assim Doce, não sei Eu gostei muito E eu acabei pegando ela também Mas o verdadeiro motivo Era por causa Dessas roupas aqui Que eu não tenho roupa de LPSs Como eu falei uma vez E eu queria muito Umas sainhas Pra vestir umas LPSs Geralmente essas saias Colocam em pets estrelinha Que é os que nós servem Mas eu achei Tipo muito fofo Eu sempre quis ter Esse tipo de roupinha E Às vezes trago um pouco Aqui embaixo Não sei se é normal Ou eu coloco errado mesmo Essas sainhas Que eu sempre quis E eu gostei demais Só queria ter lacinhos Que eu não tenho Mas eu acho que eu vou conseguir Algum dia Por último Mas não menos importante Que veio com esse negócio Que eu não consegui colocar direito Mas é meio que Sei lá De academia É Esse kit Chama Alguma coisa academia E vai Ah sai Esse negócio E vai ser A segunda vestruz Que eu tenho Porque Esse foi o primeiro E Esses olhos de estrela São raros E eu amei ela Gostei demais Das cores E adorei Ter um segundo vestruz Mas Na verdade Deve ter comprado Esse kit Foi por causa do Tum 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 Grit Dane Ele também tem Olhos de estrela Até porque os dois Vieram juntos E eu amei Ele demais E ele veio com Esses dois negócios Era pra ter vindo Quatro Mas a pessoa Falou que não achou Os outros dois E fica bastante Bonitinho Nele também E eu achei ele Simplesmente Perfeito Ele tá com alguns Tipo Não sei explicar Uns Meio que uns Manchadinhos Assim Mas eu acho Que é assim mesmo Tá vendo? Uns branquinhos Mas eu acho que é assim mesmo E eu amei ele demais Os dois vêm juntos Eu tenho certeza Que isso tá colocado Bem errado Meu Deus Eu só queria colocar Se tem Mas né O Grit Dane Rouba a cena Como sempre E agora eu tenho Todos os pets Estrelinha Que eu sempre quis Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei E se os comentários Estiverem disponíveis Por favor Coloquem uma sugestão De nome Ou qual pet você mais gostou Qual você queria Não sei E é isso Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau